E aí, meu querido, minha querida, seja bem-vindo, bem-vinda ao Era o Vezo Nerd, meu canal de gameplays aqui no YouTube. Pra quem já me conhece, eu sou a Bruna, e pra quem não me conhece também, né? Oi, Turiana, se você já me conhece, aí sim, da Twitch TV ou do Tic-Tac-O. Estamos aqui na última, no que eu acredito ser a última dungeon do jogo, antes de talvez a gente dar uma olhada em coisas relacionadas à DLC. Se você está estranhando a minha iluminação, é porque eu estou sem ring light, ela foi raptada de volta pelo meu irmão. Na verdade, era dele, sempre foi dele, ele pegou de volta. E a gente tem ainda este local para a gente dar uma olhada, eu imagino. Não, mentira, aqui a gente já passou. Inclusive, a gente podia ter usado o pulo, né, pra quebrar, e eu super esqueci, mas não tinha nada muito relevante aqui, não. Mas o único caminho que a gente tem é pra cá, pra pegar o ponto e ir para baixo. Não muito mais a ser feito aqui, ao que parece, pelo menos, né? Opa, mas não era bem... Ixi... Tá, eu quero voltar lá pra cima. Posso me matar? Posso. Quando eu quero me matar, é super difícil. E é isso que eu não entendo, às vezes. Não! Pronto, morreu. A gente já faz um elo de aula aqui... Um elo de aula? Um elo de alma aqui mesmo. Eu tô com essas quatro pedras, que honestamente, tipo, estão aqui. Ah, véi, sabe Deus quanto tempo. E eu não entendi até agora como que elas estão aqui todo esse tempo, pra ser bem sincera. Porque... Ah, entendi já o que a gente precisa fazer. Porque eu peguei essas pedras lá atrás, e é como se elas fossem sobressalentes mesmo. E daí, tipo, elas estão aqui. Agora, pra sempre. Todo sempre, amém. Vai saber. É, não vai rolar. Eu quero voltar lá em cima, porque eu não fui naquela fonte que tem na direita. Vocês me perdoem, que eu estou basicamente me sacrificando várias vezes nessa dungeon, mas... É isso aí, é isso aí. Aqui, ó. Oi! Salvaram o jogo. Era só isso mesmo, né? Tinha como salvar o jogo, tinha como me teletransportar. Daí, aqui, a gente tem, tipo, esse brother, que é um pé no saco. E que normalmente se regenera. Mas aqui, aparentemente, não. E a gente consegue subir. A gente vai chegar com uma situação bem precária de vida, né? Eu acho que eu vou fazer outro elo aqui. Só pra gente recuperar dois de vida. Eita, que a luz tá caindo, tá tudo caindo. É isso. Vamos lá, então. Uiu! Bom, a gente tem que derrotar as poupeiras feias. De sempre. É sempre um saco derrotar as poupeiras feias, mas é isso que a gente precisa fazer. Ou talvez só uma poupeira feia que tá perseguindo a gente no chão. Que é um saco. É, porque se for todas, vai ser um pouco puxada. É, mas são todas assim. Pelo jeito! Não! Tá, então você é a próxima, querida. Não? Morreu. E aí tem mais outros do lado de cá. Ah não, quebrou já. Achei que não tinha aberto, mas abriu. Top. A gente pode salvar aqui. E ver então quais caminhos que aparecem pra gente. A gente pode subir aqui. Basicamente não tem muito, né? Aqui é lava no chão. Então meio que só tem como vir pra esse lado. Ah! Zero! Ok. Tutupão. A gente não tem nem acesso a mapa nessa sala, eu queria dizer. É onde tá o fogo, né? E pra cá? Nada. Parede. Ok, então. Um super chefão? Não sabemos. Escutar Zayn. O elemento do calor está perto de nós. Com os elementos restaurados, podemos desfazer os efeitos da ira dela. Conquista! Tananã! É sempre assim, tipo, conquista desbloqueada. Daí, tipo, corre. Reacender. É isso. O que, velho? Pra sair correndo, assim? A gente vem assim. Não! Nossa, foi muito pouco aqui, hein? Cadê a que não tá fazendo? O pulo! É o pulo! Só que... Ah, eu fiz errado. Que burra. Fiz 100% errado. Eu já ia falar que tava sendo menos caótico do que das outras vezes, sabe? Mas, assim... É assim, ó. A gente fica aqui. Ué! Da outra vez eu nem morri rápido, assim. Como é que pode? É que aqui não é tanto por tempo, pelo que eu tô vendo. É mais por, tipo... As coisas, elas não vão cair antes de eu passar. E a outra era meio contínua, assim. Não tinha muito o que fazer. Mas, se eu demorar demais, o calor pega. Então, eu preciso correr. Assim, em alguma instância eu preciso correr. Ó. Aqui. Aqui. Aí, de cima. Lado. Outro lado. Pra subir. Corre pra cá. Ixi! É pra descer ou pra subir? Ah! O terço é que volta tudo, velho. Vamos lá. A Kroon tá, tipo... Véio, eu vou matar todo mundo! Oi! Aqui, ó. É pra vir pra baixo? Só que eu caio direto no fogo toda vez, mano. Que burra! Que burra! Dá zero pra mim. Viu? Caiu a luz. Caiu tudo. É bom que fica no clima, né? De caos. Aqui. Aqui. Vou cair aqui. Vamos ver se dessa vez eu não me jogo no fogo. Assim, de preferência. Aqui. Água. Viver mais tranquilo. Assim, mais ou menos. Nossa. Eu só morrendo no caminho, velho. Na moralzinha. É que tem... Não! Não! Isso nova não... Ela vai ficar passando... Não, não, não! Tá tudo pegando fogo, velho! Tem que ir embora! Não foi. Tá, agora... Vem por aqui. Cara, mas por que a gente não consegue subir? Aqui. Tá bom. Espécie de outro carro que eu deixo negar de novo. Ah, tá. Ela vai passar. É isso mesmo. Ah, tá. Ok. Foi. Depois de 50 milhões de anos tentando passar, foi. Ela os deixou nas chamas. Ela achou que havia apagado minha luz. É, a minha luz de fato tá querendo apagar mesmo. Porque a ring light não fica, na verdade, na ring light. Ari, por favor, levante. Tá tudo pegando fogo. Mas a árvore tá viva, ó. Vivaça. Funcionou. Que era tudo pra reacender a árvore lá. Com os espíritos tudo. Com os espíritos! A árvore do espírito tão perto. É a nossa última esperança. Bora, Ari! Levanta, Fih. A gente não consegue nem correr, mas... É só, tipo, andar mesmo. A árvore do espírito está perto. Temos apenas mais um passo. A floresta de Naibel viverá novamente. Ah, ele vai voando? Ok, ótimo atalho. Não! Não! Nossa, eles estão aí, velho. Eu falei pra vocês não irem pra aí, mano. Vocês são burros. Vocês são burros. Ah, ela tá bem do ladinho. Aí, o Ari. E a Kuro. Amor, o nome da conquista. Que é, tipo, a mãe do Ori, né? E a Kuro é a mãe da corujinha. Que eu suspeito que é a corujinha do Ori and the Will of the Wisps. Que é uma baby coruja que aparece no comeceio de Ori and the Will of the Wisps. E aí a Kuro, tipo, tá a pé da vida porque mataram os filhotes dela? E ela acabou de matar o filhote de alguém, né? Aí, assim... Pesou a consciência, minha filha! Nossa, tem um ovo! Tipo, vou salvar... Vou salvar... Minha filha ovo. Ou vou salvar... Ah, não. Ela vai levar de volta pra árvore, será? E, tipo, basicamente ela tá destruindo o mundo todo pra poder salvar o... O ovinho dela, né? Só que agora até o ovo dela vai pras cucuias, porque tá tudo pegando fogo. Ah, ela levou lá, ó. Pra poder salvar. Ok. Então ela se sacrificou pra salvar todo mundo, ó. E ficou um ovo lá. Que é o filhote dela que a gente vai cuidar. Só que... Caraca, a luz, sério. Só que no... No segundo... Jogo, passa uma corujona gigantesca uma hora em cima da gente. Eu não joguei quase nada do último jogo. Eu vou reiniciar ele. Pra entender melhor o contexto. E aí Ah, os espíritos voltando a aparecer. A família do Ori. Aí, ó, o ovo. Como o ovo foi parar aí? Nós não sabemos. Mas tá desenhada até a coruja já ali na pedra. E acabou-se! Ai, muito lindo o jogo, gente. Não quero chorar de novo pela 15ª vez no jogo, mas é muito lindo mesmo. Não tem como pular os créditos, eu acho. Mas enfim, eu fiquei bem surpresa. O jogo é de 2015, né? O Ori and the Will of the Wisps é de 2020, mas esse que é o original de 2015. Mas já era, tipo, um jogo com a trilha sonora muito bonita. Os gráficos muito bonitos. A gameplay é super gostosinha. Óbvio que ela te dá uns rages, assim, de vez em quando. Mas, tipo, ela é uma gameplay legal. O jogo é fluido. Não é aquele negócio, tipo, truncado. É um jogo relativamente pequeno do, tipo... Eu acho que eu olhei, antes de começar esse episódio agora, eu olhei o meu tempo de jogo. Não tinha nem 15 horas de jogo. Então é um jogo rápido. Isso porque eu demorei ainda. Porque eu fiquei empacando em vários lugares. Acho que se tirasse, tipo, os momentos que eu fiquei empacada, deve ter dado, tipo, uns 10, talvez. É, umas 10 horas. Aqui, ó. Eu tô vendo a Kuro já tá junto. Então, no caso, é o filhotinho da Kuro que choca. E que a gente vai cuidar no Ori 2. No Ori and the Will of the Wisps. Não sabemos. A gente vai ter que... Eu vou ter... Véi, eu vou recomeçar o segundo jogo. Pra, tipo, entender melhor. Faz muito tempo, eu já tô meio esquecida, assim. Eu vou recomeçar. Não sei se eu vou gravar pra vocês, né. Porque, no final das contas, tipo, não vai fazer tanta diferença, assim. Mas eu vou reiniciar. E aí, eu vou ver até onde eu fui no segundo episódio. E aí, quando eu chegar lá no segundo episódio... Porque eu acho que eu postei dois episódios. Do Ori and the Will of the Wisps. Aí, quando eu chegar, tipo, no equivalente, aí eu volto a gravar, sabe? Minhas gravurinhas... Eu acho que ainda vai ter coisa pra ver aqui nesse Ori. Por isso, inclusive, que eu não me despedi ainda de vocês. Porque, se eu não me engano, tem os conteúdos de DLC. Porque essa versão aqui é a versão completa do jogo. Então, tendo os conteúdos de DLC, a gente tem mais coisa ainda pra olhar nesse mapa. Não é nem questão de platinar nem nada, não, sabe? Mas não dá pra pular os créditos, então a gente espera. Eu tô até agora tentando entender como é que o ovo da Kuro foi parar lá no nosso local. Depois de zerar, então... A gente não tem mais muitas opções, certo? Tem isso aqui. Que é claramente uma coisa que a gente não veio. Essa estátua parece familiar, eu já vi antes. Estátua do quê? Eles encontraram a casa. Ah! Olha só! Que gracinha! Da criança que abraçou a nossa luz. Sim! Da mãe do Warren. Mãe, né? Mas assim, mãe... Eu me lembro deles. Há vários anos, quando a árvore do espírito era apenas uma muda, Naru, a jovem, cuidava de nós sempre que ela podia. Naru. Túnel da raiz negra. Tá, então aqui, ó... É um pedaço de... Deve ser o que eu suponho que... Eu suponho que isso seja DLC. Mas a gente sabe o quê? Que tem coisas para serem exploradas aqui nessa região. Mas tudo mais escurão, velho. Não dá pra ver nada. Tipo, gente, precisava ser escuro. Ah! Tacei reto. O que que é isso? Não. Não, 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 não. Aqui não dá pra passar também. Aqui não dá pra quebrar? E agora? Onde que a gente vai? É, meu Deus! Cara, então tem mais coisa pra gente ver no jogo, né? Claramente. Mas eu não consigo mais sair. A gente vai ter salvado. A gente vai morrer. Tá. Mas tudo bem. Agora a gente já sabe. A gente veio pra cá. Vai aparecer de novo tudo. Ok. Tá. É muito escuro. Tipo, muito. E não dá pra interagir com as coisas. É muito estranho. Tipo, o que que a gente tem que fazer? Aqui foi pra onde a gente veio. Ó, dá pra ir lá pro outro lado. Só que tem uma porta. Dá pra descer, na teoria. E vim pra cá. E vim pra cá. Sim. Aqui foi o caminho que eu tentei fazer da outra vez e não consegui. E aí... Opa! Pera aí. Daí... Aqui... Tem uma abertura. Vindo pra cá, tem a porta que a gente não conseguia passar. Que... Não dá pra abrir. Não dá pra fazer nada. Ok. Daí a gente vem aqui. E depois aqui. E depois aqui. E depois aqui. E aí tem tipo um abajur ali na frente, ó. Essa luz da árvore do espírito foi um presente nosso. Ela foi dada a Naru quando ficou do nosso lado. A gente consegue pegar. Só que agora a gente precisa levar pra onde isso, meu Jesus? Entendi. Então a gente precisa meio que andar com isso o tempo todo. Ok. Não! Ok. A gente consegue salvar aqui? Consegue. Só pra não... E não tem double jump. Enfim, quando a gente tá... Ok. Meio pula corda assim, né? Não! Droga, 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 droga. Não! 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 Aqui. Vai descer esse aqui. Vamos esperar voltar pra quando voltar. Vocês entenderam, né? E aí volta e a gente vai. Aqui. A gente tem que claramente colocar isso em algum lugar, né? Mas aí é que tá onde? Porque eu não sei onde. Pra cá, talvez? Acho que vai ter que ser. Tá bom. Acho que vai ter que ser. Tudo bom. E agora? Aí, foi. A gente acendeu mais uma. Não, ai... Não, 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 não. Salva. Pronto. Calma. Não Droga, ainda bem que eu salvei Tipo, bem aqui do lado Aí, foi Não tem double jumps aí nesse negócio Aí é triste O hábito É, mas é meio tenso esse segundo, hein Aí, foi Salvar logo Aqui Pra cá Aqui Não Esse desce e o outro sobe, eu imagino Eu acho que é pra gente subir Eu não sei onde é que tem que colocar isso Mas eu imagino que a gente tem que vir pra direita, né Não tem Não Não Não, 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 não É, é mais fácil a gente matar Jesus amado Vamos salvar? Eu tô com o hábito feio de parar de salvar o tempo inteiro Não dá Esse jogo não dá pra não salvar o tempo todo, gente É sem nenhuma condição Aqui Não Quase A gente quase caiu muito feio Ó, de mapa tem esse pedacinho aqui, mas ele só vai dar lá embaixo A gente meio que olhou ele quando eu vim da outra vez É aqui que a gente tem que tentar passar Não, pelo jeito Tem outra coisinha pra iluminar ali em cima Eu acho que é assim que a gente abre as portas, talvez Exatamente Salvamos E A gente pode se jogar já aqui embaixo E aí tem a outra estátua bem aqui na frente Será que é pra deixar isso aqui? Ou não? Não É só uma estátua Ainda tem mais um pedação, ó O que me faz muito acreditar que todos os espaços que estão escuros Tipo, entre os pedaços Aqui, ó Tipo, isso aqui Deve ser uma região Porque é tudo encaixado Os mapas Os pedaços do mapa são todos encaixados Pra cá não tem o que explorar Aqui parece ser a ponta absoluta do mapa mesmo Mas É tudo bem próximo, ó Vai encaixar um buraco do mapa que tinha aqui Pra cá Meio que já foi Então Realmente tem esse pedaço E talvez Esse pedaço conecte aqui Não sei se vai ser assim Mas Aqui também é uma área que a gente acabou não olhando Não Vamos lá Aqui Aqui Olha Opa, não Não, não É meio fantasmagórico o rolê Aqui 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 Pra cá Eu não vi o que que tem, né Aqui tem uma árvore Aqui tem um negócio que esmaga a gente Legal Imagino que a gente tem que subir Então mesmo Então a árvore Ela tá morta Ou pelo menos sem luz Aqui foi onde eu vim da outra vez Que a gente morreu Aqui é uma pedra de mapa Parece E dá pra descer, ó Só que a gente não consegue descer ainda Então tem coisa pra baixo E tem coisa pra cima Entendi Ok Então é um pouquinho maior Do que eu achava que era O espaço aqui Ok Tem que chegar ali em cima. Só que como? Tem a alavanca. E o portão some. O que se eu solto ele aqui? Não. 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 Tá doido. E ligo. Deu certo? Ah, é que precisava ativar tipo o pedestal. Tá. A pedra tá aqui? Pronto. Aí, ó. Vai funcionar agora. Eu acho que vai tudo voltar a funcionar. Inclusive porque faltaram duas habilidades, né? Eu tava achando que ainda ia demorar mais um pouco pra gente zerar o jogo, porque tem duas habilidades. Uma árvore tá aqui, mas falta mais uma. Mesmo que a nossa luz esteja mais fraca nessa névoa, ela levantou a escuridão que estava neste lugar. Viu? Aí a gente consegue o quê? Pegar a nova habilidade aqui na árvore. É que, ou Iki, estava procurando o Naru, mas ela já havia ido quando ele chegou. Ele foi rápido como o vento e correu com agilidade, mas cercado pela escuridão ele se perdeu. Aí a gente consegue absorver a luz. É uma nova habilidade. Você aprendeu impulso. Gente, é tipo um dashzão. Que loucura. Ok. Gente, então, eu vou fazer o seguinte. Não vai dar pra fazer tudo nesse episódio aqui. A gente ainda precisa terminar de explorar esse trecho. E eu tenho a desconfiança que a última habilidade que a gente precisa aprender ou vai estar aqui, ou vai estar aqui. Naquele setor que a gente acabou não explorando. Certo? Tendo isso em mente, eu vou parar por aqui e salvar. E... Inclusive eu acho que eu acabei de salvar, né? Mas a gente salva de novo. Eu vou salvar e a gente continua no próximo episódio. A gente zerou o jogo nesse episódio. Foi muito legal. Eu tô muito feliz, tipo, com o jogo. É o que eu disse. A gente faz uns momentos de raiva, mas o jogo é lindo. A história é linda. Eu tive que me segurar pra não chorar. Tipo, muitas vezes agora no final, inclusive, fiz a forte assim pra não, tipo, abrir o berreiro. Mas a história é linda. É... Querendo ou não, eu vou continuar depois com Ori and the Will of the Wisps, a continuação desse jogo. Mas eu quero terminar, pelo menos, de pegar todos os poderes. E considerando que a gente tá só com um, faltando, eu acho que é bem tranquilo. Não vou platinar. 507 mortes. Não vou platinar, ó. A gente tá com 8 horas e 31, né? De jogo. 79% do jogo concluído. Então, basicamente, eu imagino que falta só catar o resto das coisas e pegar o último poder. Eu vou explorar pra ver se a gente pega o último poder, só pra descobrir o que que é. E aí eu vou passar pra Ori and the Will of the Wisps, beleza? Muito obrigada pra quem assistiu o vídeo. Se você cortou... Se você cortou, é ótimo. Se você curtiu o vídeo, dá gostei aqui embaixo. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. E se lembra também que eu faço live na Twitch, de domingo a sexta-feira, a partir de 7h30 da noite. Como também faço vídeos no Chico Teco. Muito obrigada. Beijão no coração de vocês. E até o próximo vídeo.